Boa noite. Os benfiquistas vão decidir na próxima sexta-feira quem vai ser o próximo presidente do clube. Dois candidatos à liderança. Pela lista A concorre o atual presidente, João Vale Azevedo. Pela lista B, o candidato é Manuel Vilarinho, um dos rostos da oposição nos últimos tempos. O debate vai realizar-se no Estúdio 1 da RTP no Lumiar. O candidato, o candidato da lista B, o candidato da lista B, que diz querer mudar tudo aquilo que João Vale Azevedo tem feito nos últimos anos no Benfica. Manuel Vilarinho a enfrentar também um batalhão de fotógrafos, vários repórteres de jornais desportivos e não só acompanharem este debate único de todas as estações de televisão entre os dois candidatos à presidência do Benfica e o momento em que o candidato entra na caracterização. Depois, a entrada de João Vale Azevedo também nos estúdios do Lumiar. O presidente do Benfica chegou um pouco mais tarde, há cerca de 15 minutos ao Lumiar. Também ele já está no estúdio. Aqui também muitos fotógrafos e repórteres acompanharem o atual presidente do Benfica, o candidato da lista A, que pretende apostar na continuidade. Algumas perguntas a João Vale Azevedo, como se impõe? E também o momento da entrada na caracterização, os últimos preparativos para então se começar este debate entre os dois candidatos. Os candidatos que se fazem acompanhar por apoiantes das suas candidaturas, obviamente. Vamos também ao longo da noite saber como estão a viver este frente a frente. Na sala de apoio ao staff de candidatura de João Vale Azevedo está a jornalista Cláudia Lopes. Boa noite, Cláudia. Sente-se por aí um nervoso miudinho ou não? Há um nervoso miudinho, isso há sempre. É um grande momento, são debates que, como já vimos por as imagens que acabaste de apresentar, têm quase mais impacto do que muitos debates políticos. O Benfica é um grande clube e o futebol, já se sabe, mexe muito. Comigo tenho o Carlos Seixas, do staff da lista A, de João Vale Azevedo. Como é que se prepara um debate desta dimensão com tanto impacto a nível nacional? O doutor João Vale Azevedo já é mais conhecido nestas andanças, está já mais preparado, mas como é que se prepara um debate destes? Ora bem, boa noite. Este debate prepara-se coordenando e selecionando os temas que vão estar presentes neste debate. A partir daqui, estes temas servem apenas para o doutor João Vale Azevedo como um instrumento de trabalho. O doutor Vale Azevedo sabe de cor todos os 12 guias, portanto não precisa de um treinamento especial, ele vale o poder próprio, é um homem com carisma, com personalidade, e portanto é impossível nós como staff de campanha, enfim, fazer ou agendar algum treinamento com ele. Como é que prevê que seja este debate? Prevejo que seja um debate esclarecedor, um debate entre a força da razão e a razão da força. Ora, aqui está, é este, digamos assim, a antevisão que é feita aqui pelo staff da lista A, de João Vale Azevedo. Cecília, daqui o nervoso miudinho é de quem já está habituado a estas lites? Muito bem, com os acompanhantes de Manuel Vilarinho, o candidato da lista B, está também no Lumiar a jornalista Sandra Vindeirinho. Boa noite também, Sandra. Há grande tensão nessa sala ou nem por isso? Também muita tensão e estão cá todos os homens fortes da lista B. Eu tenho junto a mim Luís Nazaré, ele é candidato à presidência do Conselho Fiscal. A quem pergunto, este vai ser o teste de fogo do candidato Manuel Vilarinho? Bem, eu espero sobretudo que seja um debate esclarecedor, como já foi dito, e que sirva para os benfiquistas se compreentrarem que é tempo de se mudar de rumo. Isso é o que eu espero. Muito bem. João Vale Azevedo tem mais experiência nestas andanças. Quais são os pontos fortes que Manuel Vilarinho vai jogar aqui esta noite? O doutor Manuel Vilarinho tem por si todos os pontos fortes possíveis. Quer dizer, tem um projeto, tem coragem, percebe de futebol, quer um Benfica campeão e quer, sobretudo, que no seio de uma equipa solidária e coesa, como pode ver, estamos aqui todos com esse espírito, quer que o Benfica mude de rumo e que voltemos a ter um Benfica campeão. Este é um debate decisivo para a lista B? É um debate decisivo para ambos. Mas uma vez que as sondagens, pelo menos as últimas, aproximaram o Manuel Vilarinho, do João Vale Azevedo, nesse aspecto, acha que é possível recuperar os tais 10% de diferença? Com certeza. Vamos provar que somos melhores. Muito bem. Vamos então ver se, de facto, vai ficar hoje aqui provado que a lista B é melhor que a lista A. Isso será no final do Frente a Frente. Para análise e comentário ao que disserem os dois candidatos, temos neste estúdio três convidados. Os diretores dos três jornais desportivos diários. Vitor Serpa de A Bola, João Marcelino de O Record e Manuel Tavares de O Jogo. Boa noite a todos. Começo pelo Vitor Serpa. O que é que se espera deste debate? Bom, aquilo que pelo juiz se espera é que seja esclarecedor. Como há bocadinho se dizia, eu tenho algumas dúvidas que, num debate deste tipo, que naturalmente vai ser bastante vivo, que se consiga esclarecer muitas coisas, mas penso que há algo aqui neste debate que vai ser importante. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a RTP pelo facto de ter conseguido este debate. Nas circunstâncias atuais, isso quer dizer alguma coisa e parece-me que é importante assinalar. E, em segundo lugar, dizer que este debate vai ser fundamental, sobretudo para os indecisos. Quem tem vontade e quem pensa, quem acredita... Haverá muitos indecisos ainda? Penso que haverá os suficientes ainda para criar alguma dúvida quanto à decisão final. Penso que quem decidiu já votar o Vale Azevedo tem essa decisão tomada e não vai mudar com este debate. Quem decidiu o Vilarinho vai também, naturalmente, manter essa decisão. A grande questão está a capacidade de cada um deles influenciar quem ainda não tomou uma decisão. Provavelmente até mais importante que isso. Levar quem está indeciso ou quem tem ideia de não votar, levá-lo ao Estádio da Luz de votar. Manuel Tavares, é isso também que espera deste debate? Eu espero, particularmente, duas coisas. Uma, saber como é que o doutor Vale Azevedo vai enfrentar a questão de ser o único presidente do Benfica que vai terminar o mandato sem ser campeão, que é uma questão importante. E a outra, saber até que ponto é que o candidato, o Manuel Vilarinho, vai enfrentar a questão de afirmar com clareza se tem ou se não tem o Jardel. João Marcelino, são trunfos fortes que os candidatos, obviamente, hoje vão aqui esgrimir durante a noite na RTP1. Espera-se que, de facto, as pessoas saiam esclarecidas. Também tem essa convicção ou não? Bem, eu penso que aquilo que está sobre a mesa para hoje à noite é, sobretudo, a questão do Jardel. O Jardel é um fantasma que há um mês assombrou o futebol pelo Porto e que, neste momento, assombrou o Benfica. E é uma questão fundamental, porque nós vimos que, enquanto a discussão se travou no foro da SAR e dos diferentes projetos da SAR, enquanto se travou nas vendas, digamos, da marca e do aluguer do estádio, enquanto se manteve esse nível, houve uma grande decalagem entre os resultados que as sondagens apontavam. Se se for confirmado esta noite que o Jardel é um trunfo para a lista B, isso decide significativamente em termos de pontos a favor do Lula? Eu penso que isso não poderá ser confirmado esta noite, porque o Panathinaikos, o Galatasaray, não ainda... Não preciam do jogador até ao final da ADF. Não preciam do jogador e só o fará, com certeza, se não passar a primeira fase da Liga dos Campeões. Mas aqui vai-se assistir a esta cena. O doutor Vale Azevedo vai tentar provar que essa é, com certeza, uma promessa que não tem qualquer hipótese de ser viabilizada e o doutor Manuel Vilarinho, que colocou esta questão na ordem do dia, com uma certa habilidade política, vai tentar que ela fique aberta para os últimos dias da campanha. E essa é uma questão fundamental, porque, sobretudo, os sócios do Benfica, que não ganham há seis anos, e eu julgo que haverá muito mais gente indecisa do que aquela que está à vista nas sondagens, penso que essa é uma questão decisiva, associada às outras promessas fotogolísticas que foram feitas nos últimos dias. Vamos então esperar, e eu convido os três a assistirem com muita atenção a este frente a frente entre os dois candidatos a presidente. Chegou então a hora, a hora da grande decisão, frente a frente, que poderá ajudar a esclarecer os sócios que ainda têm dúvidas. João Vale Azevedo, olhos nos olhos, com Manuel Vilarinho. O grande debate é aqui, na RTP, com todas as grandes decisões. Judito Sousa e Paulo Catarro vão moderar o frente a frente. O convite está feito, fique para ver. Boa noite. O essencial está dito pela Cecília Carmo, mas não é demais recordar que o Benfica vive um dos momentos mais decisivos da sua história. A campanha eleitoral tem sido intensa, com os dois candidatos a usarem todas as armas para chegarem à vitória na próxima sexta-feira. Tem sido uma campanha intensa e tem sido uma campanha agressiva. De um lado está a continuidade. Vale Azevedo, um dos presidentes benfiquistas mais polémicos de sempre, pede aos sócios que lhe renovem a confiança, Manuel Vilarinho é o rosto da oposição. À sua volta juntou todos aqueles que rejeitam a permanência de Vale Azevedo à frente do Benfica. São estes dois homens que ambicionam dirigir o Benfica nos próximos três anos. São estes dois homens que pela primeira vez se encontram frente a frente e vão apresentar os seus argumentos num debate que só é possível na RTP. Moderado também pelo meu colega de redação, o jornalista Paulo Catarro. Boa noite, doutor Vale Azevedo. Boa noite, doutor Manuel Vilarinho. Muito boa noite. Nós realizamos um sorteio há minutos e ficou decidido que a primeira pergunta seria para si, portanto o doutor Manuel Vilarinho será o primeiro a falar e o doutor Vale Azevedo será o último neste debate. Doutor Manuel Vilarinho, o senhor faz-me lembrar o presidente do Real Madrid que usou o Luís Figo como trunfo para vencer as eleições. O senhor fala em Mário Jardel, anuncia contactos. O que é que se passa se o senhor vencer as eleições? Quando é que teremos Mário Jardel a jogar no Estádio de Luz? Bem, em primeiro lugar, muito boa noite, caros benfiquistas e público em geral, telespectadores em geral. Eu não anunciei o Jardel. Foi a mulher do Jardel que no desporto digital anunciou uma pretensa intenção. Bom, eu ao ler o Record aqui há dois ou três dias, reparei que eventualmente a família Jardel não se sentiria muito bem na Turquia. Pareceu-me. Como posso vir a ser presidente do Benfica e tenho o pelouro do futebol, iniciei imediatamente uma conduta no sentido de ver se isso era verdade. E se fosse verdade, por que não o Jardel do Benfica? E o que é que fez concretamente? Mandei-o contactar. Eu não tenho tempo, porque andei em campanha eleitoral, pedia um amigo que o contactasse. E ele respondeu? A mulher, porque eticamente ficava-nos mal contactar o Jardel. E, na verdade, aquilo que eu pressupunha efetivou-se. Efetivou-se e daí a notícia que saiu no desporto digital, que com essa não contava. Mas como... Mas vamos ao essencial da questão. O senhor vai ter ou não Mário Jardel caso ganhe as eleições? Não, sabe, eu sou um empresário, ou fui, ainda sou, e não posso de maneira nenhuma fazer negócios em cima do joelho. O ponto de partida está dado, há interesse da família Jardel em voltar a Portugal. E há interesse em vir para o Benfica? E há interesse em vir para o Benfica, mas, eticamente, eu devo começar pelo Galatasaray. Logo que seja eleito, começarei a tratar do problema, da questão, junto do Galatasaray. É por aí que se começa. Embora eu não seja presidente do Benfica e talvez não esteja subordinada a essas normas, mandam as normas da FIFA que não se contacte o jogador, e por isso eu não o fiz, contactei a mulher, mandei contactar a mulher, mas só para saber se valia a pena ou não ir falar com o Galatasaray. E, imediatamente que seja eleito, vou falar com o Galatasaray e, caso seja possível e cheguemos a acordo, o Jardel estará em Portugal em dezembro. E, Manoel Vilarinha, há coisas que são concretas e os sócios do Benfica aí se querem saber. A classe de rescisão do Jardel é superior a 6 milhões de contos, ele oferece cerca de 55 mil contos por mês. Isso é execuível para um clube como o Benfica? É execuível, é execuível porque o Benfica, sob a minha égide, vai mudar. Temos investidores estratégicos e temos, sobretudo, a vontade comum de transformar o clube e o seu futebol numa coisa completamente diferente do que foram os últimos anos. Até porque tencionamos constituir um grupo empresarial cujo espelho terá que ser necessariamente a equipa de futebol. Ora, essa equipa de futebol tem que ser ganhadora, tem que dar nas vistas, tem que andar na Europa. Não quer dizer que se ganha a taça dos campeões europeus, porque o jogo é jogo e nunca se sabe o resultado. Mas temos que tentar e tudo fazer para, no mínimo, passar dos quartos de final. Então, há esse dinheiro em todo nível? Há, isso há. Mais de 6 milhões de contos para dar ao Galatasaray? Bem, eu já anunciei que, pelo menos, os investidores institucionais, investidores estratégicos, no momento inicial, isso anunciei desde o princípio. No mínimo, 10 milhões de contos. Logo... 60% vão logo embora com o Jardel. 70% não, porque nós vamos negociar, com certeza, por isso eu digo, eu tenho que falar com os dirigentes do Galatasaray e pagar a cláusula de decisão, primeiro negociá-la e depois fazê-la estender o máximo no tempo. Ora, isto não se trata de gastar dinheiro. O dinheiro parece muito, mas sobretudo é um investimento. Porque, para atingir o objetivo, que eu lhe disse anteriormente, sem bons jogadores, não o conseguirei obter. Já vamos falar... Mas mais, mais, é que isso podem ter a certeza os benfiquistas. O que se comprar, dentro da política desportiva e económica que vamos implementar no clube, o que se comprar é bom. Como foi o caso do Roger. Sim. O Roger é um excelente jogador. Já vamos falar mais em concreto daquilo que conseguiu, da forma como avalia a equipa do Benfica. Doutor Valeu Azevedo, este é um trunfo importante que a lista B apresenta, isso não o preocupa? Tem algum trunfo para contrapor? Não me preocupa porque eu não ando aqui na caça ao voto. Aqui a lista B, obviamente, está na caça ao voto. Sabe que isto do Jardel é uma virtualidade. Aliás, o candidato Manel Vilarinho, numa sua primeira intervenção, falou no Ronaldo e depois apercebeu-se que o Ronaldo estava lesionado no joelho. Portanto, estamos aqui a falar com virtualidades, com irrealidades. E é um bocadinho dentro desta irrealidade, é aquilo que eu digo, o Benfica não precisa deste tipo de gestão. Porque foi isto que destruiu o Benfica. O problema do Benfica não é uma questão de jogadores. Não é o jogador A ou o jogador B. E se viesse um jogador destes para o Benfica, repare, o que isto provocaria num plantel em que um jogador ia ganhar ou custar tanto ao clube, portanto, faço a ordem a ordem dele, que anda nos 60 mil contos por mês, representaria 720 mil líquidos por ano, que na realidade é um milhão. Neste momento, o custo do plantel do Benfica é pouco mais do dobro disso. Portanto, estávamos aqui a falar logo metade do custo do plantel ia para este jogador. Mas eu digo, isto é a irresponsabilidade das anteriores direções. Foi por isso é que o clube ficou nesta situação. Eu vou-lhe dar o porquê. Oh, doutor, mas desculpa, dá-se-me fazer-lhe a seguinte pergunta. Eu tenho de acabar aqui. Porque o grande problema do Benfica não é os jogadores. O doutor não gostava de ter o Mário Jardel na sua equipa. Não, não. Porquê? Porque são jogadores que são excessivamente caros. São jogadores que desestabilizam completamente o plantel. Mas produzirem resultados, doutor? Estão muito baratos, não é? Mas é que não produz. Repare, o Barcelona tem tantas estrelas e não produz. O Real Madrid teve tantas estrelas e não produziu. O problema, muitas vezes, das equipes de futebol, que é o caso do Benfica, é um problema de estabilidade. O senhor terá que o Real Madrid não produz com o Lisfigo, que custou 12 milhões de pontos? Não, não. Agora, tem estado melhor. Eu estou-me a falar do ano passado e dá dois anos e dá três. O problema no futebol é fundamentalmente de estabilidade. E o futebol tem muita emoção, tem muita, e essa emoção, e tem muito psicológico, vai muito para a equipe. E, portanto, um jogador destes é altamente estabilizador num plantel. Portanto, é realmente uma asneira daquelas graças. E, portanto, o que é que se passa? Quando me falam aqui, e isto tem que, que o problema do Benfica é dos jogadores, não é dos jogadores. Nós temos um excelente plantel. Nós temos bons jogadores. O nosso problema é estabilidade. O grupo vive num momento de instabilidade durante anos e anos. Mas os resultados não têm sido famosos. Precisamente por causa disso, é isso que eu lhes estou a dizer, o problema do Benfica é que tem tido sempre instabilidade. A única, a última liderança que teve, que aguentou um mandato, fui eu. Os outros presidentes não aguentaram. Temos tido mudanças. Eu dou um exemplo... Mas é bom que não nos afastemos deste ponto inicial. Mas é que este ponto é fundamental. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho que pensar assim. É um ponto fundamental. Ouça, tem que ouvir, porque está aqui para ouvir. E isto é importante ouvir. Soutor, o Soutor fez uma acusação ao candidato B, dizendo que o Mário Jair Lá... O Soutor já se afastou do ponto inicial. Aqui, o ponto inicial que está em cima da mesa tem a ver com a contratação do Dr. Vale Azevedo. Dr. Vale Azevedo, o ponto inicial, e gostava que nos fixéssemos ainda nele, porque não está completamente esclarecido, tem a ver com a eventualidade de poder vir a ser contratado o jogador Mário Jardel, no caso do candidato à lista B, vencer as eleições. O Soutor diz que é uma virtualidade. Dr. Manuel Vilarinho, é uma virtualidade? Olha, eu vou só explicar ao Sr. Dr. Vale Azevedo o seguinte. Primeiro, ó caro doutor, quem não tem dinheiro sofre mais, não é? No nosso caso, há dinheiro. Há dinheiro. Portanto, sofre-se um bocadinho menos. Mas vou-lhe dizer mais. A história do Ronaldo, que eu não sabia que ele estava magoado do joelho, foi uma brincadeira. Porque eu de futebol sei quase tudo. Sabe que eu digo uma coisa. Desde pequenino... Menos isso da legenda do Ronaldo. Não me interrompa, não me interrompa. Menos isso da legenda do Ronaldo. Eu não o interrompi nem o vou interromper. Está bem, eu digo-lhe mais. É um debate. Olha, e vou-lhe dizer, não é debate. Não é um onólogo. Sim, sim. Não, o Sr. Dr., é uma virtualidade ou não há uma virtualidade? Essa é a questão. Não, não, o Sr. é que se vai enervar. Aliás, já se enervou. Olha, vou-lhe dizer, o Sr. não sabe, que eu sei que não sabe. O Eusébio, nos tempos grandes do Benfica, que é a esses que eu quero retornar, ganhava muito mais que os outros. Sabe como é que os outros lhe chamavam? Diga lá. Como é que os colegas lhe chamavam? Não sabe. Claro que sei. Então diga. É um abono de família. Ah, mas morou. Porquê? Por essa mesma razão. Não havia a diferença. Era um abono de família. Não havia a diferença. E Eusébio só a um, o nosso e mais nenhum. O nosso e mais nenhum. Pois olhe, o Jardel no futebol nacional. Não tem nada a ver o futebol daquela altura com o futebol de agora. Portanto, não venha a recordar. Dr. Valias Veto. Sou eu a falar ou é o Sr. Dr. Valias Veto? Já agora eu gostava de fazer a seguinte pergunta ao Dr. Valias Veto. Esta resistência em relação ao Mário Jardel tem a ver com a circunstância dele ter saído do futebol com o Lutino? Não tem nada a ver. Estamos aqui a falar de virtualidades. de uma situação que toda a gente que está nesta sala sabe que é impossível. E que se fosse possível... Olha, o seu pensamento é virtual. Já que me interrompeu, eu digo. É virtual. E que se fosse possível, iria prejudicar altamente o Benfica. Não iria beneficiar em nada. Oh, Sr. Dr. Valias Veto. Porque estamos a falar de um jogador que custa 6 milhões de contos, um jogador que tem um custo mensal, pelo menos, mensal não, anual, pelo menos de um milhão de contos. Ouça, isso tem muito dinheiro. O Benfica não tem, mesmo que tivesse dinheiro para investir, não há dinheiro, não traz rentabilidade, não há dinheiro para manter um jogador destes. É uma total irresponsabilidade. O clube precisa fazer outro instrumento. Mas quem vai gerir o futebol e o clube sou eu, não é o Sr. Portanto, se não se preocupo, eu volto-lhe a lembrar, quem não tem dinheiro, quem não tem dinheiro sofre mais. Mas quem não tem noção, quem não tem noção faz asneira. Não vou-lhe dizer mais, vou-lhe dizer mais, o senhor já foi buscar o Porto e o Sporting para comparações, sabe que eu quero discutir os problemas do Benfica e resolveu o Benfica. O Porto e o Sporting não me dizem nada. Não venha com os chavões. Não venha com os chavões porque o senhor é que foi lá com aquela coisa do Porto e do Sporting. Há dados de comparação e tem de se comparar. Não venha com os chavões. E depois, quanto ao plantel, que é fortíssimo, o treinador do Sr. Doutor Valia Zevende, ainda depois de ter empatado em Passos Ferreira, disse imediatamente preciso de reforços. Não disse isso assim. Disse-disse, que eu vi na bola. Na bola e no recorde, também tenho de ler o recorde. Olha, disse-disse e mais. Disse-disse-disse que precisava de reforços. Não disse-disse-disse. Quando entrou, estava ótimo. Olha, o senhor não aceitou o Tony porquilhizes e o reforço para além do... Não é verdade. Não tem nada a ver o Tony com o reforço. Eu sei que até o fim do debate nada vai ser de verdade. O senhor é o dono da verdade, mas mente com quantos dentes tem na boca. A sua tónica é do insulto, portanto... É do insulto. O senhor foi o primeiro a insultar. É a primeira pessoa que está sempre a insultar. Vamos aceitar, adiantar. Não é capaz de bater um diálogo. Não é capaz de manter um diálogo. Não é capaz de manter um diálogo. O senhor vira ao picóprego com facilidade. Doutor Valesvedo. Mas olha, se me interromper, eu vou lhe dizer, se me interromper enquanto eu estiver a falar, eu interrompo até o fim. Ficou a saber? Ficou a saber? Ficou a saber? Doutor Valesvedo, vamos avançar que este tipo de troca de galhardetes acho que não esclarece minimamente os benfiquistas. Não, mas não podemos é ser irresponsáveis. Já lá vamos. É muito fácil prometer fazer a diferença e entrar na virtualidade como estamos aqui. Mas deixe-me colocar-lhe também uma questão. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe que isto é impossível. É que se não o está a fazer... E mesmo que fosse possível era altamente... Sim, doutor Valesvedo, mas não deixa de ser curioso que seja o senhor a criticar tanto essa forma de agir quando em anteriores atos eleitorais surgiu com várias bandeiras deste género, como o Rui Costa... Mas olha, é que eu tenho a experiência de três anos. É que eu sei o que se passa no Benfica. Mas isso foi o que... Olha, eu tenho 7. Eu tenho 7. Eu tenho 7. Já fui dirigente do Benfica 7. Eu vi, eu vi o que foi feito no Benfica até 1997. Se o senhor doutor Valesvedo prometeu que não me interrompe, eu estava anual então. Eu coloquei-lhe uma questão a ele. O Benfica estava numa situação desastrosa, precisamente para esta situação. Olha, quando foi buscar o Palfruta há uns anos, toda a gente estava toda contente. Não vai responder. Só que ao fim de alguns meses, os salários deixaram de se pagar, porque não havia capacidade Como é que se nessa altura surge com várias bandeiras, como o Rui Costa, foi uma bandeira óbvia, sua... Mas foi uma bandeira que era excluída. E como é que se nesta altura surge tão crítico em relação a uma proposta desastrosa? É uma situação excluída na altura que não tem a ver com estes montantes. De qualquer forma, se fosse hoje, tivesse eu conhecimento do que tenho hoje do Benfica, pode crer que nunca teria falado do Rui Costa. Porque sei que era uma irresponsabilidade. Doutor Zilarinho, para além do Mário Jardel e do Rojas, o senhor tem mais alguns nomes na manga para avançado? Tenho. E para não haver confusões, porque senão vamos chamar-me mentiroso, mostro o que vai ser o Benfica sob a minha égide. Estamos a falar de contratações. Contratações. Este não vou contratar, sabe porquê? Este não vou contratar. O que há à procura? Este quem? Este jogador, que vos vou mostrar que é para não haver dúvidas, do Cruzeiro, de Belo Horizonte, tenho... Quer ler, se for a favor? Não, diga, diga. Mas lei, onde é que está a câmara? A câmara está a mostrar-lhe em cima. Está aqui. O Sorin, o Cruzeiro-Dame, não coloca o passo do atleta acima mencionado em qualquer negociação antes de me ouvir. Este defesa esquerdo, que é internacional argentino, melhor que há, só não virá porque entretanto puseram a jogar um miúdo com muita categoria, o Diogo Luís, e eu não vou destabilizar o miúdo porque o miúdo vai servir, mas esqueceram-se de uma coisa. É que puseram-no a jogar, como fazem as coisas em cima do joelho, puseram-no a jogar sem ter tido o cuidado de antes de previamente terem renovado o contrato com ele. Mas renovaram-no a jogar. Renovaram, mas já tinham jogado contra o Braga, o que é perigosíssimo. Mas o senhor quer contratar ou não esse Sorin? Não, mas é para demonstrar a credibilidade que o Benfica tem. Põem-me à disposição. Está aqui, do Cruzeiro, do Cruzeiro de Belo Horizonte. Isso é para demonstrar a credibilidade? Porque eu andava à procura de um defesa esquerda. Andava. Porque o Benfica precisa de laterais e sobretudo de um defesa esquerda. Porque o que lá está, o que lá está, o senhor doutor Valiazevedo contratou um chileno chamado Escalona, que tem a impressão que veio para o Benfica para se curar. Porque ele está constantemente magoado e não joga nunca mais. O senhor está a criticar a política de contratações que tem sido feita no último mês do doutor Valiazevedo. E qual é a sua ideia sobre a valia atual da equipa do Benfica? É uma equipa que com dois, três, eventualmente quatro reforços, faz uma grande equipa. Doutor Valiazevedo, para si... Mas assim não vai lá. Aliás, a classificação demonstra-o. Segundo Deprendi, há pouco considera que esta equipa tem valia suficiente para... Esta equipa é boa. É uma boa equipa. Eu defendo os jogadores do Benfica até à exaustão. O problema do Benfica é um problema de estabilidade. E estava a dizer há pouco e é... Normalmente as pessoas não gostam de ouvir as verdades. Sim, mas estamos a falar concretamente... E portanto não deixam falar sobre esses aspectos. Estabilidade. Sem isso não se consegue nada. E portanto, como é... Nenhuma equipe rende quando estão sempre a pôr em causa os técnicos, os jogadores, os responsáveis do clube, o seu presidente, o próprio clube. Isso é impossível. E eu dou os exemplos, como custa muito provavelmente ao doutor Manel Vilarinho. Por um lado o Sporting e o Porto é que é bom, mas por outro já não é. O Sporting, o Dr. José Roquete demorou, julgo, 4, 5 anos para conseguir um campeonato. E necessitou de estabilidade. Até, curiosamente, foi seguir a um ato eleitoral no ano em que fez um ato eleitoral antecipado. É que conseguiu exatamente ser campeão. O Sr. Pinto da Costa também demorou muito tempo até conseguir ganhar um campeonato. Precisou dessa estabilidade. Mas esta equipa de futebol não tem estabilidade. Eu lembro clubes mais pequenos. Mas a equipa de futebol não tem tido estabilidade. Não tem. Eu lembro clubes mais pequenos. Vou-lhe dizer, o Boa Vista tem tido estabilidade. Isso reflete nos resultados. Não venham... Vamos comparar os jogadores do Benfica com os do Boa Vista. Os do Benfica são indiscutivelmente melhores. Mas falemos do Benfica, concretamente. Se formos a ver o Braga, o Salgueiros, são tudo clubes com estabilidade. Mas quem é que confere estabilidade? Mas quem é que confere instabilidade à equipa? Quem confere a estabilidade, ponto um, é fundamental a estabilidade de um presidente. O presidente não pode estar sempre a mudar. Porquê é que acontece no Benfica? O presidente, ao fim de um tempo, aprende, conhece bem os dossiers, conhece bem as manhas de muita gente e começa a controlar a situação. Muda. Muda o clube de rumo. Mudam as coisas. Depois, o que é que acontece? Aumenta a oposição. O Dr. Valencia... Ao fim de seis meses é oposição. No meu caso, foi ao fim de três dias. Oposição, oposição, oposição. O Dr. Valencia... Isso não funciona. O que é que a equipa de futebol é afetada por isso? Porque tudo é posto em causa. Isso afeta muito a torno. Não sabe um homem que está ligado ao futebol, um homem que é comentador... O que é que a equipa de futebol é afetada por seus benfiquistas, Dr. Valencia Vede? Afeta muitíssimo. Como afeta a si, repare, se o senhor estiver a trabalhar e estiverem sempre a pôr em causa, e a pôr em causa a sua idoneidade profissional, a sua responsabilidade, a sua capacidade, naturalmente não rende. Não é tão bom, põe em causa os jogadores. Mas quem é que pôs em causa os jogadores? Tudo não deixa os jogadores sequer progredir. Está-se logo a pensar em reforço para o A, para o C, para o B. Mas não foi o Dr. Valencia Vede que também proporcionaliza. O jogador joga mal, é logo posto em causa, tem que ser logo substituído, tem que se arranjar logo outro. Isso não pode ser. Vamos aqui a dados concretos, porque confrontados com estas eleições na próxima sexta-feira, os sócios do Benfica, os simpatizantes do Benfica, estão ávidos de resultados. Mesmo eu, que não sou muito entendido em futebol, constato isto. É mais importante, desculpe, é mais importante a estabilidade que os resultados neste momento. Dr. Valencia Vede, o certo é que o Benfica está em nono legado, a 11 pontos do primeiro, que é o futebol clube do Porto, o senhor fala em estabilidade, mas por exemplo... Não são 11, não são 11 pontos, são 10, são 9, são 9. Pergunto-lhe eu, a forma como saiu do João Pinto, a forma como Calado recentemente foi destituído da sua condição de capitão da equipa, isso também não são circunstâncias que contribuem para a instabilidade da equipa? A senhora parece um membro da oposição a falar, mas eu vou lhe esclarecer. Estou a fazer perguntas. O Calado é uma situação, é um caso de disciplina. Um jogador, que é capitão da equipe, que ao intervalo, chega ao intervalo e a equipe está a perder e diz, eu não jogo mais, não jogo mais porque não aguento os assobios dos sócios, enfim, na altura nem referiu isso, disse, eu não jogo mais, não quero jogar mais e despiu-se e atirou as botas para o chão. Isto é um caso de indisciplina. Portanto, isto é um caso que tem de ser tratado no âmbito da disciplina. Portanto, um jogador desses não é um bom exemplo para os seus companheiros. E o capitão tem de ser um bom exemplo. Atenção. Portanto, há outros fatores que não apenas da estabilidade. Não, tem de haver disciplina. É que no grupo tem de haver disciplina. Agora, o que eu falo é, na sua generalidade, o clube tem de ter estabilidade. Não podemos estar neste forró-bodó de insultar tudo e todos, permanentemente, pôr em causa tudo e todos, pôr em causa os próprios jogadores, o plantel, a valia do plantel, tudo isso. Isso é mau. O doutor Manuel Guilherme sente-se responsável pelos maus resultados do Benfica, na lógica da adaptação do doutor Vale Azevedo. Claro que não me sinto. Mas gostava de dizer duas coisas. A única semelhança entre o doutor Vale Azevedo e o doutor José Roquete é que ambos não percebem nada de futebol. Não digo isso, não. Não diga disparate. Olha, eu não... Olha, disparate diz você. É um disparate. Agora, ouça bem. Não me interrompa para não o interromper. É um disparate. Olha, eu nunca mais... Desparate, avancemos. Acalme-se. É a melhor opinião. Depois estou a falar. Acalme-se, não sei nem. Eu não destabilizei. Beba um bocadinho d'água. Eu não destabilizei nada. Aliás, só hoje é que comecei a falar de futebol. Beba um bocadinho d'água para acalmar. Nunca mais fui ao futebol para que não dissessem isto. Mas agora vou-lhe dizer tudo. Sabe quem é que destabiliza o futebol do Benfica? Este senhor, os setas eram em Vigo e quando chegaram, pôs o João Pinto e o Paulo Madeira a dizer aquilo. Obrigou-os a fazer aquela declaração de penitência e a treinar sozinho. Não, é mentira. Isso não é verdade. Eu sei que vai dizer. Já lá vamos. Os dois terceiros lugares que conquistou... Está a dizer coisas que são mentiras. Grandes classificações que este senhor conseguiu, os últimos três terceiros lugares seguidos, à oitava jornada, está em nono lugar, a nove pontos do primeiro e pior. Em dezenove jogos disputados pelo Benfica nesta época, só ganhou cinco vezes. Eu não me lembro disto na história do Benfica. O senhor é bestial. É um campeão. Mas mais, como é que estabiliza mais? Como é que estabiliza? Com as histórias do Roosevelt e do Luzny. Apresenta-os, veste a camisola, depois vão-se embora. Depois as novelas. As novelas. O Poborski, o Dino, o Bócio, o Meira, o Vanoy Donk, o Tomas, o Sanchez, o Uglyal. O Uglyal, que agora já dizem que é um bandido, que fez muito mal ao Benfica, que só se foi embora por causa dele. Mas, Galerinho, deixe-me esclarecer esses pontos que são factos concretos. Eu fico de estupefacto, precisa até de uma cábula para ler. Ainda vai ficar mais. Tenho, tenho que eu não me quero enganar. Sabe, olha, o senhor anda lá na escola, sabe o que é que me faz lembrar este exame? O internacional privado. O internacional privado. Com a parte da devolução, com a professora Magalhães Colasso, eu disse, ó senhora professora, ó senhora professora, sabe, eu sou muito atrasado de mental e tenho que escrever a devolução. E consigo é a mesma coisa. Eu sou atrasado de mental, vou dizer com cábula, que é para não me esquecer de nenhum. E se você devia atrapalhar com o senhor, a mim não me atrapalha nenhum. Iguais assim na minha vida, apanhei 300. Eu quero aqui esclarecer. 300. Surgiram aqui questões bem concretas, apontadas pelo doutor Maravilha. Mas tenho mais. Queres que lhes? Isto é uma cassete. Queres que lhes? Uma pessoa que não conhece a realidade. E o que falei a primeira vez na televisão. Que está completamente fora da realidade. E que vem citar casos que nada tem a ver, nem que desestabilizam rigorosamente nada. Aqui o que desestabiliza efetivamente é o permanente insulto. Eu ainda há pouco tempo lembro-se de que estive aqui na RTP. Por-se em causa permanentemente um responsável de uma empresa, o líder de uma empresa, chamando-lhe de Aldrabão, vigarista. Pronto, mais recentemente aqui com muita irresponsabilidade, homossexual. Eu não lhe chamei isso. Todos os tipos de insultos. O senhor faz favor, não me irrito, que eu não lhe chamei isso. Todos os tipos de insultos. Eu não lhe chamei isso. Eu disse que o senhor se é trauma, mas o senhor foi o primeiro a ser ordinário. Portanto, isto, impressionavelmente, desestabiliza uma equipe. Isto desestabiliza todo um clube. Porque as pessoas não têm a tranquilidade, não sabem o dia de amanhã, não sabem se está ordenado, não sabem se o presidente continua, não sabem se é verdade o que se diz, se é mentira, etc. Mas esta questão são casos concretos. É verdade que o Paulo Madeira e o João Pinto, depois da derrota de Vigo, foram sugestionados? Não, foram os colegas que se uniram e obrigaram. Foi muito crítico para os jogadores no final do jogo. Mentira, os jogadores assumiram que nesse jogo não se comportaram à altura dos pergaminhos do Benfica. E foram eles. Eles próprios estavam envergonhados, como estavam muitos benfiquistas com aquele resultado. Que não é o único na história do clube. Eu lembro que na direção aqui do doutor Manel Vilarinho... Nunca se passou a ver isso. Perdemos 5-0 com o Porto em casa. Não, não. Está enganado. Já lá não estava. Está enganado. Está enganado. Está enganado. Eu no ano que saí fui campeão nacional. Está enganado. Eu fui campeão nacional no ano que saí. Não é normal. Eu fui campeão nacional no ano que saí. Não que eu não o deixo mentir. Já ouvimos. Isto é uma mentira pegada até o fim do programa. Acontecem nos clubes e são situações que acontecem. E vai mentir mais. Tem uma hora e meia. Agora, os jogadores assumiram. Não foram obrigados. Nem ninguém os pôs a fazer aquilo. E eu, aliás, digo. Acho que fizeram muito bem. Doutor Val e Izevedo... Acho que é um assumir da responsabilidade. Doutor Val e Izevedo, vamos falar em relação ao futuro. Porque isso também já são águas passadas. Expectativas de resultados. As suas ambições, as suas expectativas não estão muito a médio prazo? Em termos do Benfica poder almejar a ser campeão? Nós temos ambições, naturalmente, de curto prazo. Senão, não tínhamos feito o investimento que fizemos nesta equipe. Fizemos um investimento fortíssimo este ano. De 4 milhões de contos. Um pouco mais. De 5 milhões e 550 mil contos. Foi realmente o maior investimento da história do clube. Mas foi também resultado da receita que obtive com os jogadores que vendeu. Por isso é que estou a dizer. Tem que haver um equilíbrio. Mas, porque o Benfica não tem capacidade para fazer grandes investimentos, mesmo com a SAD. Por se deparar, na SAD do Benfica nós temos previsto 12 milhões de contos de investimento. Que têm que ser feitos ao longo do ano. Ao longo de 4 anos. Mas qual é a expectativa de resultados por parte dos sócios? O que há... Imagino que eu sou sócio do Benfica. Qual deve ser a minha expectativa em termos de resultados? Mas, o precipício, a pessoa ir na ânsia do resultado é perigoso. Eu tenho essa experiência. Mas tem mal. O que é que o clube tem que fazer? O clube tem de se consolidar. O clube tem de criar estabilidade. O clube tem de criar estruturas para poder avançar. Dar passos seguros para quando chegar ao top não cair logo. Mas o senhor não quer ficar... Para ganhar com consistência. Precisa de consistência. O senhor não se quer comprometer com isto. Que é dizer o seguinte. Daqui por um ano, daqui por dois, daqui por três, o Benfica está em condições de lutar com o primeiro lugar. Nós vamos lutar este ano para ser campeões, naturalmente. E entramos em campo sempre para ganhar. Mas está muito evangelizado neste momento. Mas eu tenho... Não, eu preciso de estabilidade. E penso que com estas eleições o Benfica vai ganhar estabilidade. Porque mal será. Vai, vai. Se aqueles que perderem... Vai ganhar estabilidade, porque eu vou ganhar. Mal será que se aqueles que perderem não se calarem. Mal será. Tem que respeitar os resultados eleitorais. Mas o doutor Manuel Guilherinho já disse que resultava os resultados. Não, eu tenho que dizer que vai ganhar estabilidade porque eu vou ganhar. Mas se perder, pode ter a certeza que estou calado como sempre estive. Vá lá que ainda não me acusou de ser oposição. Porque eu não sou... O doutor Manuel Guilherinho... O doutor Manuel Guilherinho, ao anunciar novas contratações, quer dizer que o senhor não reconhece grande consistência nos reforços recentes do Benfica. Eu comecei por dizer que o senhor doutor Vale Azevedo não faz ideia de que é o futebol. É que não faz mesmo. Não diga. E começou por contratar a brigada do Romático, inglesa, que não presta para nada. O futebol inglês não se coaduna com o nosso, é tudo muito mais em força do que em jeito. O senhor está a falar concretamente? Do Gary Charles, do Arkness, do Saunders, do Thomas, que deu aquela coisa que eu nunca vi e que pesava-me no coração, embora o jogador não fosse grande coisa porque era velho. Ele foi bom, foi quando jogava no Liverpool, 10 anos ou 12 anos. Mas pesava-me porque para uma pessoa que tem caráter e que sente as coisas, as assobia delas constantes e prolongadas do jogador em campo e não conseguia proteger. A direção do doutor Vale Azevedo já fez alguma culpa, pelo menos pelo que eu tenho ouvido nos outros dias, relativamente a alguns erros, algumas contratações que não foram tão bem suscetidas conforme esperavam, não é verdade? Mas agora está na mesma, agora vai para os jovens, agora diz que agora é que vai ganhar porque vai fazer uma política de base com os jovens. Só que entretanto mandou uma quantidade deles embora, quer que eu lhe leia a lista, lá tenho que ir à Cábula, porque são tantos, eu posso me esquecer de algum. Ora, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Os miúdos, os miúdos que ele mandou embora. Mandou embora, mas eu digo de cabeça, eu digo de cabeça, olha o Pepa pô-lo a jogar. Quando o Benfica precisar de um treinador, o Deco, o Gleal, o Edgar Caseiro, eu até digo de cabeça, mais o Ricardo Esteves, que qualquer dia perde, o Veríssimo que já foi, já está no Alverca, eu tenho dito de cabeça porque não encontro a lista. O Pepe é do Benfica, o Ricardo Esteves é do Benfica, mas vai embora que se o senhor não fez a contrato com ele ainda acaba por ir embora, já devia estar fechado, termina no fim da época. Há bocadinho também estava a dizer que o Diogo Luís não tinha contrato quando assinou não tinha contrato por quatro anos. Pô-lo a jogar com o Braga sem ter contrato assinado, isso é perigosíssimo. Acha que não tinha contrato assinado? Eu sei que o Porto já não há bem de cima dele. Não diga coisas que não falam, coisas que não sabe. Não diga coisas que não, estou a dizer muito bem. Não sabe, não sabe e está a dizer uma coisa que não sabe, não sabe, não é verdade. Naturalmente, o senhor é capaz de calar, eu não interrompo quando o senhor está a falar. Não, mas o senhor falar é verdade, aqui estamos para falar a verdade. O senhor é o paradigma da verdade. Olha, eu sei lhe posso chamar mentiroso? Não, não minto, não minto, não minto. E olha que eu vou demonstrar que o senhor mente. O senhor mente, o senhor mente. Eu vou demonstrar o que não está preocupado. Mas é que ele não me deixa falar. Eu quando saí da direção, sou Manel Damásio. Não se engajo. Não, não, não me engajo nada. O homem é um ardista. Olha, você em nota artística, 20 valores. Em nota técnica, zero. Zero. Ouviu? Não se enerve e não se enerve. Olha, vou-lhe dizer. Doutor Guilherinho, estamos aqui perante, penso eu, na questão do futebol. Ele tem graça. E uma vez que não estamos ainda, as eleições vão ser antes de qualquer jogo de futebol. Não está em causa de estabilização da equipa de futebol. Estamos aqui perante duas concepções. Mas deixe-me dizer esta, porque ele não me deixou acabar. É que eu saí da direção do senhor Manel Damásio, ao fim de um ano, de má posse, mas saí campeão. E mais, no tempo do Ferreira Queimado, presidente Ferreira Queimado, tempo de Fernando Martins, ganhei três campeonatos nacionais, ajudei a ganhar, e duas taças de Portugal. Eu sei o que é ser campeão. Ele não sabe, nem vai saber. Mas estamos perante duas concepções completamente diferentes. Doutor Vale-se ver. Estamos aqui perante duas coisas diferentes. Olha, e diga-me mais, deixe-me colocar-lhe a questão. Este senhor, daquela equipe que ganhou, não pôs prego na estopa, porque foi a equipe que o senhor Jorge de Brito fez. Sim. Portanto, eles apanharam o campeonato a meio, mas depois destruiu essa equipe. Este senhor, com a irresponsabilidade com que está aqui a falar, com a irresponsabilidade que está a falar e de contratações de Jardés e companhias, destruiu a equipe, despediu um campeão, que foi o Tony, e pôs lá o Arthur Jorge. O senhor estava lá, porque saiu em dezembro. Você é muita mentira. Foi o senhor que fez a imunização para ele, foi o senhor que pegou na imunização, que discutiu com ele, e até teve muitas críticas pela imunização para o Tony. Por acaso as pessoas sabem que eu tenho muitos anos de Benfica e sabem que isso é tudo mentira. O senhor, e se a irresponsabilidade, destruíram uma equipe, uma equipe campeão, e o Benfica está a pagar essa situação. O Benfica está a pagar a sua irresponsabilidade e a sua interação. Olha, sabe que ele já não vai na sua conversa. Isso era Dante, Oliveira dos Portos e o Porto, isso já não vai na sua conversa. Já vamos falar disso, já vamos falar disso. Olha, doutor Valenso Verde, quero ver mais. Doutor Valenso Verde, já disse isso. Não, agora sou eu, eu não consigo falar. Já lá vamos. Já lá vamos. É uma questão fundamental. Nós estamos a fazer o controle dos tempos. Para si, há questões, parece-me essencial esta questão do futebol. Para si, em dezembro, o Benfica precisa de ser reforçado, vai ter mais jogadores ou não. Aqui já percebemos que da lista B vai ter. No momento próprio, que é no mês de dezembro, iremos falar, não é agora. Temos ainda um mês e tal. A equipe tem que estar concentrada, tem que estar estabilizada. Não pode estar nesta constante insegurança. Os próprios técnicos já se referiram a isso. Qualquer técnico de futebol, qualquer pessoa que sabe minimamente de futebol, que não se arma em treinador de bancada, efetivamente sabe isto. Eu estou a falar de jogadores, mas eu quero também lançar a questão dos treinadores. Até que ponto a circunstância de nos últimos anos ter havido algumas mudanças, enfim, e houve pelo menos duas, que eu me recordo recentemente ao nível dos treinadores, isso também não afetou o rendimento da equipa e não frustrou algumas expectativas em termos de um bom desempenho. Eu vou lhe dizer, os treinadores comigo foram os treinadores que mais tempo tiveram nos últimos anos. E teve o Graham Sunas, teve o Jai, agora está com o Mourinho. Tem que ouvir, não seja porta-voz da oposição. Não, não, estou a perguntar isso sobre os treinadores. O Benfica comigo teve estabilidade nos treinadores. O que foi, talvez, nos últimos anos, os treinadores que estiveram comigo, foi que tiveram mais tempo. Batemos nesse aspecto, inclusive, tivemos uma situação de um treinador que acabou uma época e começou. Agora, não há dúvida nenhuma que o Benfica vive a situação de instabilidade. É uma instabilidade diretiva, porque estão sempre a pôr em causa a direção. É a instabilidade do próprio clube, porque há sempre uma oposição, há sempre um amigo do Benfica, aqueles amigos do Benfica, entre aspas, que põem em causa o clube, os seus dirigentes, eleitos livres, democraticamente. Isso é mau. Olha, essa instabilidade, quando é muito forte, no trabalho dos treinadores, tem passado pela equipe. Afeita tudo. Lembra-se daquele, lembra-se daquele, lembra-se daquele. A pôr sempre em causa do seu trabalho, pôr sempre em causa tudo e todos. A senhora, com razão, havia de vir a alturas que desmotivava. Eu tenho que ver o governo, se não me deixe a falar. Sim, doutor Vilarinho, para si, agora. Não, mas vai-me interromper. Lembra-se daquele, aquele é que disse que o senhor era um homem perigosíssimo, que mentia a olhar nos olhos. Foi aquele. Lembra-se? Também é mentira? Por isso, tem um processo de crime. Não sei se sabe, já foi acusado. Portanto, não diga irresponsabilidades e não fale de coisas que não sabe. O senhor Grêmio Sunas tem um processo de crime. Diz ou não diz. Diz ou não diz. O senhor Grêmio Sunas tem um processo de crime. Não se irrite. E foi acusado. Não estou irritado. Põe-se cá. Estou indignado porque o senhor defende sempre todos os que estão contra o Presidente ou contra o Benfica. Ai, contra si defende todos. O senhor Grêmio Sunas disse uma coisa que está arrependido hoje. O senhor sente-se se lhe acabar o prazo. O senhor Grêmio Sunas disse uma coisa que está arrependido. Está-se-lhe acabar o prazo. Dessa forma, tem um processo de crime. Quem? O senhor Grêmio Sunas, que eu lhe pus. Porquê? Por causa disso? Exatamente. E por alguma razão, ele foi despedido com justa causa. E se ele provar que é verdade? Ele foi despedido com justa causa. Muito bem. Foi, mas o senhor pagou-lhe a imunização. Não, senhor. O senhor pagou a imunização com o despedimento. Pois eu te lá estar logo digo aos sócios. Ele teve justa causa na sua imunização e ao ter sido despedido com justa causa, foi completamente diferente de todo o mundo. Mas ele, o que eu disse, foi o que ele disse a seu respeito. Aquilo que disse foi o motivo da justa causa, de onde se infere que foi infundado. Está claro. Pois o juiz decidirá. É uma prioridade para si. Já se viu. Já foi confirmada a justa causa. É mentira. Já foi confirmada. É mentira. Não seja mentiroso. Seja rigoroso. Seja rigoroso. Deixe-me ouvir o senhor Paulo Catarro, faz favor. Caso seja eleito, é uma prioridade para si resolver as renovações de jogadores como o Poborski e o Ronaldo. Mesmo a questão do Manique, que tem mais um ano ainda de contrato. Por acaso o Manique já sei que não está preso a ninguém. Mas esse já sei. O Poborski parece, parece, não sei. Mas toda a gente diz, porque apareceu uma notícia em Itália, que o senhor doutor Valiazevedo disse que foi posto por nós pela lista B. Mas olha, eu digo-lhe francamente, o Poborski, como todos os jogadores que estão no Benfica, nós precisamos deles. Mas comigo no Benfica há uma máxima. Só faz falta quem lá está. Quem quiser ir embora, vai. Não queremos lá ninguém contrariado. Nós temos capacidade para os substituir. Mas deixe-me dizer aqui uma coisa. Há bocado o senhor doutor Valiazevedo disse que eu não posso esquecer. Na CMVM, no processo que está na CMVM... Já vamos falar da CMVM. Não, não, mas é por causa do futebol. Faz uma projeção do que será o futebol do Benfica, a longo prazo, a projeção que lá está feita. Só tenciona ir à Taça dos Campeões Europeus no ano 2002-2003. Vai já dizer que é mentira. 2002-2003. Quer dizer que até lá vamos estar à espera. Doutor Valiazevedo, quer responder-te? Não, agora não pode dizer que é mentira. O que está previsto é uma questão de rigor. É. É o rigor da derrota. Um prospeto, não diga disparates. Um prospeto é feito com rigor. E depois diga que o ex-forço mal criado. Estamos a perder mais de tempo com isso. Um prospeto é feito com rigor. Um prospeto, não sei se sabe... Não diga disparates. É uma... Chamemos-lhe assim, as projeções, na pior das hipóteses, na situação mais negativa. Porque senão estamos a enganar o investidor. Pois. E portanto é feito um aspecto perfeitamente... Oh, senhor doutor, mas se o investidor é um senhor, porquê é que são um enganável assim? E neste momento em Portugal, como sabe, o campeão nacional não tem direito de ir à Liga dos Campeões. O campeão nacional vai à pré-iluminatória. E portanto nós não podemos garantir, mesmo sendo campeões, que vamos ir à Liga dos Campeões. Pois não pode. Estamos a ser prudentes. Não reforçarem a equipa não podem. O ser prudente numa gestão é fundamental. Os irresponsáveis, como este senhor, é que acham perfeitamente normal ser-se prudentes. Oh, senhor doutor, mas a minha vida foi feita de irresponsabilidade. Estas pessoas assim é que perfeitamente preveem tudo e depois as coisas não se verificam. O senhor não tem noção do ridículo, ou não? O novelarinho. Não tem nenhuma. O novelarinho, ouça-me agora, por favor. Graças. Em relação a dois aspectos, só ao que antes de irmos para o intervalo gostava de referir e que penso que também serem importantes. António Simões, será o diretor desportivo na sua lista? Ele, há três anos. Não é diretor geral, não é diretor desportivo. Estava com o Vale Azevedo. Sim. E qual vai ser, no fundo, o papel do Tony? Vai ser o treinador do Benfica? Vai para o lugar do José Mourinho? É isso que as pessoas querem perceber? O meu treinador é o Tony. Quando é que vai ser treinador do Benfica? Não sei. Na ocasião própria de saber se há. Isto é o que eu lhe tenho de dizer. Em relação a... Não quero arranjar mais confusões, porque se eu vejo logo ali o Sr. Dr. Vale Azevedo com aquelas extrapolações que ele faz. E com o Dr. Vale Azevedo, o José Mourinho, é e será o treinador do Benfica nos próximos tempos? Naturalmente que ele... Mantém confiança no meu? Naturalmente e tem estado a fazer um excelente trabalho. Agora, eu devo dizer que aqui, mais uma vez, se vê que a falta de consistência aqui do Dr. Manuel Vilarinho, ele muda as suas opiniões como quem muda de camisa. Diz que não vem a um debate... Muitos dias de camisa, Dr. O treinador dele é o Toni, o treinador é o Toni e depois diz, não, afinal, quando vê que a opinião pública aceita bem o Zé Mourinho, vem logo dizer, eu quero o Zé Mourinho. Depois, quando... Se o Zé Mourinho não corre bem, se o Zé Mourinho... Resta saber a sua cultura. Eu trouxe. Está avisado. Não, não, está avisado. Eu já sabia que ia perguntar. Está avisado. Se o treinador... Olha, se o treinador... 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 Não tem palavra. Se o treinador faz o Benfica para passar pelo que tem passado. Doutor Manel Vilarinho, muda com o vento. E a palavra para si vale zero. Eles zero, zero. Já me está a imitar. Já está a imitar. Já está a imitar. Vamos fazer um intervalo. Doutor Manel Vilarinho, ainda bem que fala no Barclays Bank, o senhor inventou essas histórias do Barclays Bank. Ah, fui eu. E eu vou dizer o seguinte. Ah, fui eu. Eu recebi hoje aqui da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários... Quando sei que venham as ações, não é? Recebi esta carta. E as minúcias, não se esqueçam as minúcias. O senhor não quer ouvir porque fez essa irresponsabilidade. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. O senhor ainda hoje, numa entrevista na Bola, falava de um processo e do Vale Azevedo malandro com o Barclays Bank. Eu? Você está enganado. Olha, diz aqui, em resposta ao tido esclarecimento formulado por V. Exª no passado, dia 23 do corrente, cumpre informar que não consta do processo de registro de emissão de ações da Sociedade Anónimo Desportiva Sport, Lisboa e Benfica Sado, qualquer documento relativo ao Barclays Bank. Muito bem. Doutor Vale Azevedo. Eu tive que ouvir, na sexta-feira, a dizer, Benfica, forja documentos na CMVN. Essa questão. Ainda ouvi isso, doutor Manuel Vilarinho. Vamos ter que terminar esta primeira parte. O senhor, na sua irresponsabilidade, apoiou essa decisão, essa mentira, essa irresponsabilidade. Meus senhores, vamos ter que ir para intervalo com todas as questões que têm a ver com as ações e com a sensação financeira e patrimonial da Escola e Benfica. Eu acho que era só olhar mais para o seu companheiro. Eu não me sou olhar mais para o seu companheiro. Vamos terminar, meus senhores. Meus senhores, vamos ter que ir para intervalo. Estamos de volta daqui por cerca de 10 minutos. Estrançui. Mas eles deixaram de ir na conversa, sabe? Mas eles deixaram. Obrigado.